Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mano, rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana. Hoje eu vou trazer pra vocês, galera, o Maokai aqui no top. Pra quem não sabe, rapaziada, o Maokai é um campeão extremamente forte. E pra quem não sabe, rapaziada, ele foi buffado recentemente. Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês uma gameplay com ele aqui no top, certo, mano? Contra um Gangplank, mano. É, rapaziada, o Gangplank é um campeão forte também. Mas o nosso querido Maokai consegue acabar com ele, né, mano? Com bastante tranquilidade. Se a gente conseguir fazer um bom early game, tá? Então vamos que vamos pra essa partida com esse campeão extremamente forte aqui na top lane, certo? Não esqueça, claro, se você gosta do conteúdo, deixa o seu like. Seu like é muito importante pra que o YouTube não... Pra que o YouTube mande esse conteúdo para os inscritos. E é claro, rapaziada, vai ajudar muito aqui no engajamento do canal, mano. Inclusive o vídeo de ontem pegou muita view. Então se você gosta aí, rapaziada, dos meus trabalhos... Fortalece no like, ajuda demais, rapaziada. Pra que eu continue trazendo esses gameplayzinhas pra vocês. Certo, mano? A média de likes nesse vídeo são 400 likes. Então vê se não tem 400 likes. Se já tiver, você pode pegar o seu like e guardar no bolso. Mas se não tiver, mano, os 400 likes, rapaziada, dá o likeão que ajuda demais. Certo? Então vamos que vamos pra esse gameplay contra o Gangplank. Então vamos duro com o nosso mano Matheus aqui de Graves. Mano, salve Matheusão, meu parça. Salve, salve, família. E bora aqui, bora, rapaziada. Aqui nós estamos contra o Gangplank, mano. E a gente consegue acabar com ele se a gente pegar nosso ultimate, tá ligado? Primeiro que ele, mano. Porque o ultimate do Malka tá muito bufado, tá? Eu vou explicar pra vocês as skills dele, beleza? E como funciona, né? A dinâmica da gameplay dele. Mas é bem simples. O Malka é um campeão de controle de grupo, tá? Ele tanca bastante. Tem bastante controle de grupo também. Então a gente não vai tentar só o cara. Vai sempre jogar em teamfight ou então 2v2, mano. Beleza? Porque a gente é o cara que prende e vamos trabalhar junto com alguém que deu dano. No caso aqui tem o Graves, tem também o nosso caçadinho pra dar o dano, né? E tem também, rapaziada, o nosso ADC lá embaixo. Pra poder ajudar a gente a causar o dano também na hora da teamfight, né? Que é onde a gente brilha, beleza? Se você reparar, os que os deles são todas de equipe. Então, família. A gente tem que jogar em equipe. Tem que trabalhar junto com o time. Certo? Bora que bora pra essa partida, mano. Ok. Vai formando de boa. Começamos de gota pra gente ter bastante mana. Beleza? A gente fica sem sustain, né? De vida. Mas essa mana ajuda muito a gente, mano. Inclusive eu já tô quase 800 de gold. Eu vou voltar quando tiver a nossa capa, né? Que é mil. Beleza? Vamos caprichar nesse canhão. As runas que eu tô utilizando estão na descrição ou no comentário, tá? Então dá uma olhadinha aí embaixo. Pra você pegar as runas que eu tô utilizando nesse jogo. Vamos só ficar de boa aqui. Bora lá e pra cá. As skills do Maokai. A passiva dele é a Seiva Mágica. É um leitinho, né, rapaziada? Você vai puxar um leitinho aí do Minion, então, do campeão adversário, né? Eita! E você vai, rapaziada, dar uma curada, beleza? O Qzinho dele você vai bater no chão. Empurrando o chão na direção do adversário. Causando um dano. E também dano aqui na Cup. Beleza? Suguei o Minion, chupei o leitinho dele. Tranquilo. Eita! Opa! Legal, tá aqui. E você dá uma curada quando você usa a Seiva Mágica, tá? Você tem... Tem um recurso pra ele? Tenho, 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 tenho. Mas acho que ele pegou alguma visão. Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. Ele tem alguma visão especial aí da... Da coisa. Acho que dá, hein? Acho que dá, acho que dá, hein? Dá, porque eu tenho flash. Nem preciso do flash. Ó, joguei. Ignitei. Planta no mato, auto-ataque. Só pegar, filho. Tá tudo... Tudo seu, mano. Tudo no seu nome. Hum, peguei ainda, hein? Você ignitou? Não. Bruto, ele que ignitou. Porque eu ouvi o barulho. Ele não tem... OTP? Nossa, tá de brincadeira. Ele ignitou eu, mano. Bem jogado aqui, rapaz. Ele causa muito dano. Graves, como a gente chegou fortalecendo na... Na bomba. Pega esse canhão aí. Humilde. Acho que dá pra pegar uma... Uma demolida aqui, ó. Porque o cara não tem DP. Se pá, quer ver. Vai fazer o drag, né? Porque ela faz rapidão. Pode ser. Tá suave. Essa vantagem que é absurda. Já encaminhou o top tranquilamente, rapaz. Porque a gente vai comprar um item muito fora na base, tá? Pegamos duas barricadas. E é claro, família. Pegamos essa kill, né? Vou até usar ult, na verdade. Vou devazar, mano. Ganhei vida. Ganhei armadura. Gastei o flash, infelizmente. Massa e vivo, né? E é claro, peguei duas barricadas inteiras, mano. 1.700 de gold. Vou comprar aqui uma... A vida não faz drag porque os caras não tem macro, entendeu, Matheus? Pra fazer na hora. E o drag tá bufado. Ele tá com o dobro de vida, você sabe, né? E o cara demora um ano pra mostrar isso aí. Ó, ela fez no pelo, hein? Se fosse direto. Mas tá suave. Fazer aqui o item de armadura. Comprar uma poção, né, rapaziada? E vamos pro top de boa farmar. Tô sem minha ult, infelizmente, mas tá de boa. Mas dá nada, porque eles pegaram 1,5 de nada e nada, né, Matheus? Tá ligado? É. Também tem essa, né? É que também a boss não tem pressão, né? Com trash ainda, tá? Bora. Não, 9%, na verdade, nada e nada, né? Então, foda-se. Vamos ver. Tomou com outro aí. Um GP que é um campeão forte. Opa. Beleza. Sempre traz a troca pra dentro do mato, porque a sua plantinha, ela fica grande no mato, sabe, rapaziada? Então o cara vai ficar com medo de trocar com você. Tem duas lá já, ó. Tá vendo? Tá vendo? Causei um dano, não tomei, hein? O W dele, rapaziada, se fosse, vai se transformar numa raiz, tá no chão. E vai dar tipo um controle de grupo, tá? No seu adversário, beleza? Nossa, cara, tem tudo ainda, velho. Beleza, fiz uma troca. Malcai, sempre corta a troca, corta a curta, troca a curta, né? Faz uma troca curta e sai. Beleza. Vai mandando uma plantinha no mato. Ó, no mato ela fica maior, tá? O E do Malcai é essa planta aqui, ó. Quando você taca no mato, ela fica maior. Igual na vida real, né? Você tacou no asfalto, não cresce. Mas se tacar no mato, ela cresce. Vou tacar, você vai ver o tamanho delas. O tamanho das bitolonas. Ah, porra, mano. Ó, bichão, filho. Voltou meio ignite o dele também. No meio dos bichotão aqui, ó. Na jungle. Se o cara vacilar, eu vou jogar ele ali no meio daquelas plantas, velho. Tenho tudo aqui, viu, Matheus? Dá pra até baré vacipar. Tem Aralto no vale? Quero dar counter aqui no meio, hein, mano? Não, fica suave. Só se você quiser vir, porque se não der, tá suave. Nossa, se esse cara vacilar, família, a gente vai matar ele, velho. Ok. Tem que tomar cuidado, porque ele tem ignite. Então ele quebra a minha cura, rapaziada. E a Vime quebra a minha armadura, sacou? Flash shoulder. Boa. O cara vai avançar, hein. O Wade vai avançar, ó. Uma planta nas costas. Ele não tem visão daqui, ó. Tem o Ardor, o Ardor ali. Tem o Ardor ali, ó. 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 Tem que usar, tipo, muita... Ele vai ter que chupar a laranja e vou flechar. Porque ele usa a laranja, eu dou o W. Lá, lá, lá. Tem visão, tem visão, tem visão. Tem visão, tem visão. Deixa eu iniciar, calma. Não precisa não, precisa não. Eu já te vi, eu já te vi. Beleza, vai farmando, família. Calma. Preciso de base, cara. Eu preciso de dano. Beleza. Não, tá suave. Aqui tá suave. A V vai ar alto, mas eu tô aqui com visão já. Ele tem formação minha. Usou o barrio. Vou causar um pouquinho. Sempre você vai trabalhar com o seu time de Maokai, família. Porque você não tem dano pra solar os caras. Você precisa de trabalho em equipe. Você vai pegar... Vai, tipo, mano, stunar pro seu time. Vai ajudar a dar controle de grupo. Você vai causar um dano, como vocês viram que eu causei naquela hora. Mas o seu boneco não é um boneco que dá dano, família. É muito dano, tá ligado? Tipo um Darius, tipo um Pantheon. Ele é um boneco meio utilidade. Utilidade. Beleza, eu tenho recurso, mano. Tô sem vir, mas eu tenho recurso. Tô colando, eu colo. Eu colo. Boa, não tem como. Vai ficar presa, vai ficar presa. Prendi ela. Fiquei invulnerável. Matei, mas nem queria matar. Sacou, rapaziada? Acabei matando porque... Boa, rapaziada. Nossa, tu batacou o curo, hein? Acabei matando porque o cara deu o azar de ficar com pouca vida com o Ignite ficando, tá? Mas a gente nem quer matar os caras. A gente quer jogar... Pode fazer isso aí. Não tem nem condição, não. Sim, sim. A gente quer matar a família porque... A gente quer matar não. A gente quer stunar pro time matar, entendeu? Porque o nosso moleco não é de dano. Tô dando dano aqui porque, né, rapaziada? Tá tendo situações oportunas, né? Mas não é muito comum você pegar muitas skills de malcaria. Geralmente você vai farmar, 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 farmar. Aí você vai ficar o jogo, tipo... Farmando, crescendo, pegando um item. E na teamfight você vai brilhar com essa ultimate absurda. Oi, o que você falou? Você quer fazer uma tática? Vou botar a base agora, mano. Vou botar. Eu vou soltar o Aroto nas costas que o Aroto vai levar, tá ligado? Não mata ele. Beleza, beleza. Tô dando base. Mete o ar de fogo, família. É muito bom, tá? Sempre pra gente poder trabalhar... Só que eu vou pegar um bravo. Aquele dano contínuo. Tô colante, mano. Papo de... Papo de 25, tô aí. É, é. Trabalha sempre com o seu jungler ou com o seu mid, família. É muito importante a comunicação e o trabalho aqui, porque não dá, rapaziada. O Malkyrie não vai fazer o jogado sozinho, mano. É muito difícil, tá ligado? Mas em dive, etc. Vai acontecer o jogado. Beleza. Infelizmente, a play no top tem que dar certo, mano. Não, tem o flash. Tem o flash, tem o flash, tem o flash. Vou flechar, gruda ele, ó. Nem precisa de flash ficar, nem precisa de flash. Deixei ele, grudei. Ó, tá tomando hit da torre. Ih, tomou slow da torre, tomou hit. Tá muito morto. Muito louco, muito louco. Muito louco. Vamos levar duas torres. Sim, sim. Dois drag, né? Pega os próximos, né? Give os dois, pega os próximos. Eu não bote, né? Mas tudo bem. Suave. Se a Vini... É que o nosso mid tem zero boneco, né? Calma aí, dá só tarota. Não, dá pra levar esse aqui no dedo. É que realmente, tipo assim, não tem nem nada pressa. É só ir na drag. Porque como o drag tá muito tanque, Matheus, o cara fica muito louco fazendo, entendeu? Sim. Não, mas eles estão lá, né? Eu tô pegando muito resto de drag. Eu tô pegando muito resto de drag ultimamente. Pô, solta essa porra mid. Solta aqui não, véi. E aí você pega a plate, mano? Vamos soltar a mid lá. Aí ainda é dive o cara com a minha ultimate. Pode ser. É muito grande o bagulho, hein? Não, chega até aqui, Matheus. Se eu soltar aqui, ó. É um absurdo isso, cara. Olha lá, olha lá. Olha o mid. Tô lá, tô lá. Ele não tem como onde fugir, não. Só vai, só vai. Só acompanhar. Prendi. Hum, ele foi preso do outro lado. Tá bom. Solta o arauto. Solta o arauto. Caiu o torre. E antes assim, nada. Sem ult, sem recurso, sem nada. Aqui a gente distribui a vantagem pro top, tá, rapaziada? Pro mid, na verdade. Soltou. Grudei ele. Tô tankando, tô tankando. Nossa, caçadinho também, pelo amor de Deus, hein? Quase. Se ativar o outro, eu tô morto. Nossa, o Ione morreu ainda, mano, pro arauto. O Ione morreu pro arauto? Hã? Nossa, caçadinho. Caralho, o caçadinho não quis me ajudar, mano. Ele achou que eu ia morrer, rapaziada. Só que eu usei a seiva mágica para chupar o cara e conseguir curar, mano. Boa, rapaziada. Quando você estiver morrendo de malcai, sempre olha se a sua passiva tá voltando. O que você tem a passiva? Você faz isso aqui, ó. Dá essa sugarada na seiva mágica. Isso aí está a vida, mano. Meio paioda esse nome disso aqui. Mas o nome é seiva mágica mesmo, mano. Olha lá, minha vida enxame. É, rapaziada. É o Malcas, mano. Tá tanto pra caralho nesse jogo, mano. E eu vou mandar agora... Acho que eu vou mandar um corta. Um corta cura, né? O GP cura, o Ione cura, né? Sim, sim. Pô, caralho. Mano, acho que eu mato esse cara, velho. Não sei se é... Acho que eu mato, hein? Que a Uxa tá voltando, velho. Nossa, eu tô muito forte, rapaziada. Porque a capa de fogo, ela começa a ticar quando você faz trocas longas de Malcai. Então você quebra a fraqueza dele, que é perder trocas longas. Tem muita gente morta, mano. Tem dois aí, tem dois aí. Tem dois aí. Dá pra bater barricada. Beleza. Aqui eu só tô forte assim, rapaz, rapaz, porque eu tive trabalho junto com o jungler sozinho, rapaz. Não dá de Malcai, porque você precisa do trabalho da equipe pra poder pegar kills. Não, você não pega. Porque o Malcai, ele só tem controle de grupo. Ele não tem dano pra matar o cara no V1, sacou? Então você vai perder as trocas no V1. Porém, se você fizer um bom trabalho com o jungler, vira isso aqui. Vira essa monstruosidade. Ok? Que vocês tão vendo aqui, ó. Acontecendo ao vivo, né, rapaziada? Vamos pegar aqui essa metade da barricada. Vai ter outro arauto daqui a pouco. Esse dragão, ele é ruim, tá? Porque ele deixa o Malcai fraco, porque não tem mato. E a gente é um boneco da natureza, né? Então se o dragão come a natureza... Ai, ai, não. Não mata não, cara. Que isso, cara? Dá mesmo. A seiva mágica é muito forte, tá vendo? A seiva mágica dá muita cura, sacou, Matheus? Realmente. Realmente a seiva mágica aqui, ó. Ah, porra, mano. A ult, como você pode ver, é as raízes gigantes, tá? Que vai perseguindo todo mundo. Pode pegar aí que você pega mais XP. Vou jogar no dobro aqui, ó. Tem flash? Não. Eu não. Dá pra pegar a plate aqui. Ok. Sempre usar a seiva no minion pra encher a vida. Seiva mágica. Só sugando, rapaz. Dá pra devar aqui, ó, na verdade. Dá umas costas agora. Tá tudo low, tá tudo low, Matheus. Muito low, velho. Só estourar. 14 segundos no flash. Esse que eu parei low. Boa, garoto. Ai, ai, Renata não. Renata não, Renata não. Deu um slowzinho, dei um slowzinho. Hum, renderam. Rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like seu no canal. Muito obrigado a sua presença. Rapaziada, esse vídeo merece 400 likes, mano. Dá o like pra nós. Vê se não tem. Se já tiver 400 likes, pode guardar o like, mano, pra dar em outro vídeo. Dá lá no vídeo do Laboratório de Zal, se não tiver os 400 likes. Dá like no vídeo do Rodil, se já tiver, né? Mas se não tiver, rapaziada, solta o like pra nós, mano. Pra bater pelo menos 400, tá bom? Se já tiver, pode guardar pra dar o like em outro canal. Mas se não tiver os 400, dá os 400 likes que ajuda demais o meu canal a continuar crescendo, tá bom, rapaziada? Muito obrigado a sua presença. Rumo aos 400 likes no vídeo. Deixa o seu like, se inscreva. Até o próximo família. E tchau. Manda um salve, Matheusão. Salve, família. É isso. Tchau. É nóis. Tchau.